A indústria brasileira do cimento apresenta um dos menores índices de emissão de carbono no mundo. Atualmente, o fator de emissão é de 610 quilos de CO2 por tonelada de cimento, bem abaixo de países como a Espanha, Inglaterra e a China. Mas o setor quer reduzir ainda mais a emissão desse poluente, sem afetar a fabricação de cimento. Para isso, foi lançado um projeto com alternativas que buscam diminuir em quase 35% o lançamento de CO2 na atmosfera até 2050. A gente está reduzindo brutalmente a emissão de CO2 por tonelada de cimento, graças a esse desenvolvimento tecnológico, as adições, os combustíveis alternativos, a eficiência energética e a tecnologia que está sendo desenvolvida para a captura de carbono. O cimento é um produto primordial e insubstituível na construção civil. Ele está presente em todo tipo de edificação. Das mais simples às mais complexas. E para atender ao mercado, a produção brasileira de cimento hoje está em mais de 50 milhões de toneladas por ano. E a meta de aumentar a produção de cimento, aliada à queda na emissão de carbono, busca sustentabilidade e também contribui para o cumprimento do Acordo de Paris, negociado em 2015 na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e ratificado pelo governo brasileiro em 2016. Pelo acordo, o Brasil se comprometeu com ações para limitar o aumento das temperaturas neste século a menos de 2 graus Celsius. O setor de cimento cumpre um fator, um importante papel, que é ao retirar esses resíduos e utilizá-los como fonte alternativa de energia, ele está ajudando a não despejar esses resíduos nos aterros e também, por outro lado, diminuindo a emissão de gás na atmosfera, gás de efeito estufa, e com isso contribuindo, portanto, ao combate às mudanças climáticas.